Música Olá fã de esportes, estamos de volta com o Giro Esportivo aqui nesse sabadão 16 de setembro de 2023 Éder, o tempo passa, o ano passa, daqui a pouco é dezembro, Éder Barbosa Tá chegando, né? Passou rapidinho 2023 o Giro Esportivo mais uma vez marcando presença em todo lugar que o Giro Esportivo chega, todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando isso é bacana demais Éder, e ontem nós estivemos em Jaguaré, rapaz que lugar bonito, né? Esquinão ali com o nosso amigo Gédson Prefeito Marcos Guerra, a nossa amiga Dona Cristina do Supermercado da Praça só pessoas boas Só gente boa em Jaguaré, Jaguaré, né? Cidade maravilhosa e que o Giro Esportivo toda vez que chega é sempre bem recebido bacana demais a Bete também, né rapaz? A Bete, gente boa o Matheus todo mundo em Jaguaré, sempre recebendo bem a equipe do Giro Esportivo sempre uma alegria estar no Cunilon e estar no Jaguaré Éder Barbosa, fã de esportes, amigos de audiência, matéria bacana agora, hein? com Paula Dornelas, a musa do Vasco Bom, eu sou coach de emagrecimento, né? eu sou formada em administração de empresas mas eu estou na minha segunda faculdade que eu falo que é por amor, que é nutrição, já estou finalizando então eu sou além de coach de emagrecimento, estudante de nutrição então eu ajudo várias pessoas a entrar na sua melhor forma física então isso pra mim é maravilhoso, poder ajudar as pessoas a melhorarem, né? de vida, não só a qualidade de vida, mas também a sua saúde Você tem bombado na internet, como é que é isso aí? fala pra gente de casa Ah, eu acho que a internet é só uma forma de você se comunicar com as pessoas que não estão tão próximas de você então assim, eu tenho muitos amigos, clientes, alunos do meu método de emagrecimento pela internet e isso faz com que eu me aproxime ainda mais deles mas pra mim a internet é um meio de comunicação onde eu posso alcançar mais pessoas e pra mim é maravilhoso eu fico muito feliz, eu tenho muitos eventos eu agradeço muito a todos vocês e principalmente aos vascaínos Fala, fala do esporte em si no Espírito Santo o nosso estado tem esporte? Tem muito esporte e eu acho que deveria ser ainda mais divulgado mais valorizado pelos empresários daqui eu sei que já tem muita eles já fazem muito isso mas eu acho que investir ainda mais porque o nosso esporte ele é maravilhoso, ele só precisa de um pouco mais de atenção A Paula Dornela é vascaína agora eu quero saber se no Espírito Santo você torce por algum time, Rio Branco, Desportiva, Vitória, Serra qual é o time da Paula? Desportiva Ferroviária eu inclusive fui musa da Desportiva em 2017 2016, 2017, dois anos eu fui musa da Desportiva eu fui convidada pela diretoria pra ajudar nos sócios torcedores e assim, eu fiquei muito grata e muito feliz porque foi o ano que mais arrecadou sócios, né? lá no estádio e foi assim, um ano sensacional então eu sou da Desportiva de coração E é verdade que tem um projeto aí vindo junto Paula Dornelas Giro Esportivo pode pintar alguma coisa? Ah, com certeza aguarde que tem novidade por aí, hein? vocês ficam ligadinhos aqui que vocês vão ver uma novidade bem bacana ó, parceria fechada aqui Éder, pessoa do bem, né? essa Paula Dornelas bonita, elegante muita, assim, gentil atende a todos os seus fãs é de pessoas assim que a gente precisa sim, sim, sim Paula Dornelas, ela disse ali, né? agradeceu muito a torcida do Vasco da Gama falou que se não fosse, né? a torcida o Pomer Vasco, né? todo mundo que sempre a abraçou a recebeu bem se não fosse por essa torcida pelo carinho dos vascaínos ela não estaria ali gratidão, né? agradeceu muito a torcida do Vasco bacana demais pessoa simpática bonita, elegante musa do Vasco da Gama e da Desportiva também você sabia? ela foi a musa da Desportiva por um período sim, sim, sim da Desportiva Ferroviária e veio representar o Vasco mais uma vez no Pomer Vasco que foi um sucesso antes de chegarmos a Santa Maria de Getibá nós estivemos em Santa Leopoldina onde ficamos numa pousada maravilhosa da tia Zezé valeu, Maico e também conhecemos Luca Lonardi o rei das pizzas vamos conferir? na tela a gente iniciou a participar no primeiro campeonato em 2010 eu fui convidado do pessoal do Sebrae que me vieram aqui perguntar se eu não queria participar em São Paulo que tinha um concurso de pizza eu gostando de desafio eu falei vamos participar vou conhecer São Paulo pelo menos e no primeiro concurso eu fiquei em primeiro lugar na fase eliminatória na semifinal e depois quando foi na final fez o oitavo lugar na classificação geral do Brasil e fala dessa pizza campeã que nós estamos comendo aqui nesse momento delicioso a pizza campeão foi em 2018 foi a pizza de filé mignon com gorgonzola e champignon que a gente criou junto com a minha esposa a minha equipe aqui do restaurante criamos essa pizza eu falei vou apresentar lá no campeonato e a gente conseguiu o segundo lugar a melhor pizza do Brasil agora fala das etapas que vem pela frente em outubro vai ter um campeonato na Expo Cake no Rio de Janeiro a gente está pretendendo participar também em abril vai ter campeonato mundial na Itália que junto com outros pizzaiores de São Paulo Curitiba Gramado a gente fez um grupo a gente vai se dividir uma parte vai para a Itália uma parte vai para Las Vegas eu vou para a Itália porque tem minha filha tem minha mãe meu pai aproveito para andar visitar meus familiares também Éder você viu nas imagens da tela aí da Band que pizza campeã champion filé mignon a pizza campeã desse mestre Luca Lonardi parabéns ao chefe Luca Lonardi italiano que veio para o Espírito Santo e essa pizza premiada só de ver pela imagem da vontade de comer e João Lucas que gostou muito João Lucas é apaixonado por pizza Éder ele convidou a equipe do Giro Esportivo para conhecer o sítio dele onde ele está querendo montar uma estrutura para servir as pessoas Ah e se convidou o Giro Esportivo vai estar presente com certeza o Giro Esportivo não recusa convite estaremos juntos com o chefe aproveitando a estadia aprendendo um pouquinho com ele porque é italiano e sabe o que está falando sabe muito bem o que é pizza né então será um prazer estar presente com ele acompanhando um dia com o chefe Éder antes de entrarmos na Copa Espírito Santo Sub-20 acontece amanhã rapaz um jogão de bola duas barras versus queixada você não pode perder esse grande jogo você está vendo o banner aí na tela duas barras versus queixada e na próxima terça-feira traremos o resultado o Amador em alta também aqui no nosso programa né Éder O Amador em alta em toda parte é o Giro Esportivo valorizando o Esporte Amador durante todo o ano de 2023 o Giro Esportivo percorrendo o Espírito Santo e trazendo o Futebol Amador com um público maravilhoso com um público marcando presença apoiando o Esporte Amador está em alta no Espírito Santo E por falar em Esporte Amador Márcio Laporte eu tive um encontro no último final de semana com os amigos aqueles amigos da infância era adolescência que você estudou junto amigos que eu não via há muito tempo lá na comunidade de Vista da Serra comunidade em que eu vivi toda a minha vida cresci, estudei tive o meu primeiro emprego reencontrei os amigos num jogão de bola entre a equipe do Corinthians e do Divino pela Copa Serra Sede foi bacana demais o encontro com a turma e está na tela do Giro Esportivo um bate-papo com o presidente do Corinthians Nelson e com o treinador Antônio Carlos a equipe é líder da nossa chave e a gente vem empurrando a equipe vem comparecendo os meninos estão aí e a gente fica muito feliz com isso estou aqui com o Nelson que possibilita todo esse trabalho um trabalho lindo que ele vem fazendo de frente com o Corinthians a gente quer agradecer também, Ed a galera que cuida aqui do campo Jossi Ladislau a gente quer agradecer os meninos novos que tem aproveitado a oportunidade dentro do Corinthians a gente quer agradecer a esposa de Nelson Jaqueline Liliane também que está aí ajudando a gente então tem uma galera por trás desse trabalho a gente pega a molecada nova aí que tem pouca oportunidade em outros times e a gente vem trazendo a gente coloca no banco faz todo um trabalho físico de preparação com os meninos e vai colocando aos poucos nos jogos e os meninos estão tendo oportunidade Corinthians é o time da comunidade que dá oportunidade aos mais novos e Nelson esse trabalho que é feito na comunidade você que está à frente do Corinthians agora a gente vê que tem a galera da velha guarda e essa mistura com a juventude esse trabalho como está sendo feito? através dos rapazes que vem jogando Tibinha, Vambam, Índio aí, Soneca e o Tunico ajudando a gente tem a galera nova aí, os meninos aí de 15, 14 anos que está junto com a gente aí há bastante tempo e aí a gente deu a preferência para eles disputar um campeonato que nem todos os times dão então somos líder tem 18 pontos e hoje nós vamos para mais uma vitória para nós buscar a classificação porque nós temos dois jogos para fechar a fase então vamos a luta hoje para mais uma vitória aí que é importante é rapaz deixar na frente se bobear a gente bota a bola para dentro mesmo agradecer a equipe do Corinthians aí e dar parabéns todos primeiramente só a rapaziada que está vindo Corinthians dando oportunidade a esses meninos novos aí para não acabar estamos aí não é a primeira vez que você marca 4 gols já marcou 1, 2, 3, gols não, não é costume já já fiz 6, 7 até 8 gols numa partida só entendeu aí não pode perder o costume segue o líder está aí presidente Nelson do Corinthians de vista da Serra 1 aliás o Corinthians é a equipe tradicional da comunidade é a equipe que dá oportunidade aos meninos da comunidade lá a comunidade atua na equipe do Corinthians parabéns Nelson presidente o técnico Antônio Carlos o famoso Tonico que jogou muita bola os amigos que eu reencontrei lá de muitos anos atrás tempo que eu não via mais de 15, 20 anos parabéns aí ao Ladislau o Jossi também o Zilo grande Zilo craque de bola o Arley que fez 4 gols só nesse jogo também marcou presença o Índio toda a turma a equipe do Corinthians de vista da Serra 1 mandar um abraço especial para você Márcio Laporte também a Liliane tem que mandar um abraço porque as meninas lá trabalham também no futebol ajudam bastante a Liliane que é filha do Nelson parabéns a toda a torcida do Corinthians mandar um abraço especial para você o Marcelo também manda um abraço especialmente para você e para o Ferreira Neto valeu galera estamos aí à disposição Giro Esportivo portas abertas para vocês agora é hora de falarmos da Copa Espírito Santo Sub-20 e esses detalhes é com você Edna Barbosa hora e a vez de falar da Copa Espírito Santo Sub-20 aqui no Giro Esportivo logo mais à tarde às 3 horas São Mateus e Porto Vitória amanhã às 3 da tarde Vila Velhense e Itapemirim na próxima terça-feira tem Esporte Brasil e Desportiva a classificação da Copa Espírito Santo Sub-20 também está na tela do Giro Esportivo Vitória lidera com 3 pontos seguido de Porto Vila Velhense Desportiva e São Mateus com 1 ponto Itapemirim Capixaba Nova Venecia e Esporte Brasil ainda não pontuaram na competição é isso aí Edna Barbosa é a Copa Espírito Santo Sub-20 bombando geral chegamos ao final de mais uma edição do Giro Esportivo e eu quero as suas considerações finais Edna valeu demais muito obrigado pelo carinho pela audiência neste sabadão desejando a todos um ótimo final de semana e estaremos de volta na próxima terça-feira 1 da tarde aqui na tela da TV Capixaba se você chegou agora correndo viu só um pedacinho do programa não conseguiu acompanhar na íntegra é só acessar o nosso canal no Youtube Giro Esportivo Capixaba no Youtube se inscrever no canal e é claro vai receber todas as notificações e vai poder assistir o nosso programa na íntegra e no programa de hoje você conferiu tudo sobre o campeonato Capixaba da segunda divisão Copa Sub-20 você conferiu também um bate-papo com Paula Dornelas e Odivan esse é o intuito do programa levar entretenimento esporte cobrir todo o esporte no nosso estado a você de casa um bom dia e viva o esporte galera a você de casa e 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 a você de casa